Tudo bom com vocês? Hoje eu vou jogar esse jogo aqui, dá licença, dá licença, dá licença, vou jogar com essa menina feia pra caraca, velho, não, para, homem, se essa menina conseguir ficar na minha frente, eu vou matar, toma, morreu as duas, morreu as duas, morri, morri uma só, só agora, entrei, entrei primeiro do que ela, viu, dá licença, eu tô falando, tô falando, tô falando, tô falando, tô falando, tô falando, oi! Consegui, consegui, tô que nem ela, isso é um apulho surdo, e aí galera, você fica em seu, ia falar, fica em seu, quanto mais termino que ela não ficou no cotelo, entrei, oi gente, e eu saí, Aqui, ó, lá debaixo, tô falando, ó, gente, não tô falando que eu vou matar essa garota, eu disse, não, eu disse, não, mentira, eu disse, não, ih, ó, garoto de jota, ridícula, palhaça, tá? Olha só, olha só, olha só, vou jogar esse batiolo aqui, eu falo mesmo que ele é batiolo, Ó, entrei primeiro do que, ha, 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 chuva, rei, beijo, ah, não, morri também Olá, meninas, quer rir por último, morri melhor, viu? Por isso que eu não vou rir agora, quero rir por último, meu querido Aí, nós vai agora, eu aprendi, gente, aprendi, ó, ninguém me segura mais, nem mesmo esse negócio, tá, parei Uh, consegui, olha, me respeita, fi Não, para, esse, eu já, sempre minha mãe falou, filha, os homens são mais burros do que as mulheres, as mulheres são mais inteligentes Mas, aprendi com ela, gente, ó, gente Ah, lembra que eu falei aqui, por último, rir melhor, e ele tá rindo bem melhor do que eu Esmin, não pode chegar por último, tá? Produção, produção desse jogo, eu tenho que chegar por último, tá certo? Ou eu tenho que chegar primeiro, tá certo? Ok, ok, ok Ok, não, ok, não, chegou, ganhou Jogo, bicho Vou jogar pra outra vez, cara, agora eu perdi a paciência Sua puro soda, cara dos outros Ô, galera, você vai pra onde? Ó, gente, tô querendo sugar aquela teclada, ó, palhaçada isso aqui, gente Não, cara, tô Ai, deu a minha cor, doeu, viu? Doeu Pronto, eu vou chegar na frente dela Que aí, por último, rir melhor, então ela vai rir Pode ir lá na frente, viu, filha? Não, pode ir na frente Ui, entrei Ui, saí Saí, gente Vai lá, querida A gente chega primeiro, entendeu? Calma Vai Consegui Consegui, gente, até agora Tudo tranquilo Ô, Deus Ô, Deus Hoje eu vi Ai Ai, puder que lesado, gente Ai, que idiota Não, França Ih, vou jogar uma coisinha Gente, o que que é isso? Sua puta de uma palhaça Entendi tudo, entendi Entendi, vou ganhar dela Ui, desgraça Não vou ganhar dela, não, gente Aí, se a Rio Nu, gente Platina isso aqui, hein Platina 4 Ó, a Rio Eu passo Tá Eu peguei toda essa malícia aqui desse jogo Eu joguei lá na Austrália Esse jogo Tenho certeza Ah, eu acho que eu saio Teli Zaga Zaga Yara, os homens são mais burros Tá, você é uma mulher inteligentíssima Opa Eu passei também Ah, eu entendi, entendi tudo Entendi Ó Aí eu subo Passei Dele Subo Passei dele de novo Subo mais uma vez Aí eu subo Ou eu não subo mais E aí E aí E aí Eu não falei que as mulheres eram mais inteligentes que o homem Respeita, filho Respeita Agora eu sou o mito desse jogo Dá licença Dá licença Dá licença Só palhaçada Ah, gente Eu me ensino muito, muito Eu tô falando Ó, sua burra Você vai na frente, hein Eu não falei, gente Que ria Ah E por que eu tô de lado, hein Ó, gente Só uma palhaçada, hein Que ria pro último dia melhor Eu não falei Nossa Que palhaçada Quem criou isso aqui, hein Romil Ih, gente Ó Ih, gente Surpresa A minha chegou na frente Eu perdi Perdi minha herança Que minha vó me deu Tô falando Aí eu escorre, querida Nossa Deixa eu chegar Nossa Entendi tudo Mentira Eu não entendi tudo, não Ah, ela chegou primeiro Ela chegou primeiro Ela chegou primeiro Só porra Porque é mulher Ó, é de virgem É de virgem o nome do cara? Não sei Deve ser uma mulher, né Eita, gente O nome da cunhada Minha ex-cunhada Mentira Não, minha ex-cunhada Não, minha ex É ex-cunhada Que platina Ó, morreu também Desgraçada Ela, né Sabe dessas coisas Mentira Sabe de nada Não, morreu Chupa Chupa, bebê Bebê Chupa Mentira Ó, gente Ó, gente Ó, que platina Roubou, hein Roubou Ela tá roubando, hein Ô, rapaz Mano Ó, você viu que Consegui Ah, não Consegui, não Vou até ficar parada aqui Que eu sei que eu não vou conseguir Já falei Não disse Que é uma mulher Quando é uma mulher Que tá jogando com uma mulher Ó, agora eu amo Vou ganhar, você vai ver Quando é uma mulher Que joga com outra mulher Mulher perde Agora, quando é um homem Com uma mulher Aí Aí o homem ganha Morreu os dois Vocês viram? Ah, platina Eu, hein, gente Amor de Deus Ai, gente Platina Calhaçada Mas vocês viram, né O homem tava lá na frente No jogo lá O homem tava lá na frente E eu consegui Ó, gente Que platinagem Opa Cavalinha Outra Eu não encostei Não, mãe Mãe, eu tenho certeza Mas eu não encostei Mãe absoluta Minha mãe tá nem aqui, gente Pra eu estar falando com ela O Yuppie Hyah Conseguiu Eu escolho o Deus Eu nem encostei Tá vendo, gente Comecei com uma platinagem Eu não vou mais jogar Nessa vida Tudo é roubo Tá vendo? Minha ganhou Só uma Poliçada Ó É o que, homem? Vocês viram aí? Poliçada Ai, gente Seu Poliçada Presepado Também Só Presepar Do homem que inventou Esse jogo Porque Eu espero que a minha Tenha saído desse jogo Eu espero Gente, nem encostou Morre, Léo Vai Dá licença Falei que eu tava Meio Mas tô meio Ó, gente Ai, meu filho Só Poliçada Muito bem Ela morreu Falei que nem minha Tia Liane Muito bem Eita Que essa gripe Tá a gripe dos infernos Toma Ó, gente Toma pra mim também Vou ficar calada agora Fiquei rindo da mulher Do homem Sei lá Como meu nome sabe Ih, gente Gente, como é que é isso? Se eu morrer Eu vou ter que fazer Tudo começo Me pisei Morri Ai, gente Eu não volto com isso Não Ai, gente Cheguei Sobe Subi Quase, quase Quase Mas sobe Calma aí Sobe, sobe, sobe Ganhou, ganhou Ai, que palhaça Entendi tudo Mentira Não entendi tudo Não Isso é uma palhaça Vocês viram Isso é um jogo ladrão Certo Pelo certo Cheguei primeiro Ok Dancinha doida Telezaga Ó, gente É o Mira O nome da mulher Sei Sei Se eu falar pra vocês Quando eu ficar calado Eita Desgrância Procura a gente Gente Eita É um Alexandra Eu achei Alexandra Não me cheira bem Ih, gente Ó Ih Calada Vou ficar calada Certo A menina Chegou primeiro Aqui O nome dela é o que, gente Alexandra Alex Eu não sei o que significa Eita Nicolás 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 Você não vai, Nicolás Eita Ai, gente Pelo amor de Deus Eu tô dando um ranço Você juro Cheguei Cheguei Ai, que safado Cês viram Ele tava Ele tava me esperando Vai ver Ah, não Mentira Eu tava me esperando Sei que ele tava me esperando Quando eu chegar As perto Ele vai Toma Ele morreu Ele vai ter que fazer Comer Sempre fazer Comer Também lindo Fofo Mentira Linho Fofo Também não é Sou palhaçado Eu e ele Já já Vamos todos Comer palhaçado Tá vendo Ele é burra Do meu senhor Tá vendo Se eu assisto Tumanização Calada Iara calada Acho que calada Eu ganho mais Agora parece que tá mais difícil pra mim Não, não, não Não é possível não Não é possível Passem também Não mentira Passem não Gente Como é possível O menino tá na minha frente O menino começou comigo O menino morreu mais Tá Passem Gente Eu vou tentar passar E já volto Que tu me Só meteu Garoto Gente É o seguinte Eu Aquele menino Passou de mim Tá Ele ganhou Agora falta só Essa Pó Olha só Passar de mim Ai gente Isso é uma palhaçada Viu Quando você quer passar Você nunca consegue Ai quando Quando eu falar Não quero jogar Ó Gente Isso é uma palhaçada Por que quando eu tava Aquela você não deixou Hein Jogo palhaço Mentira Esse jogo é lindo Ó Tá vendo Gente Eu morro Tô me estressando Já com esse jogo Eu vou desistir da vida Ó Gente Ó Ó Eu tô na sua cor Querido Pra combinar com você Pra gente ganhar Que tem uma cintroninha boa A menina morreu Pra gente ter uma cintroninha boa Você não concorda Não Ó Aquela garota Não tava com a roupa igual Você Ah Entendi Vou tentar mais A última vez Se É porque Eu acho que eu sei Ele não gosta de gente Combinando Eu tava lá a última vez Se eu não consigo Eu não vou Mais jogar esse jogo Vou desinstalar Do meu celular Vou desinstalar Agora eu não tô brincando Morri Vou desinstalar Agora tá A última vez Escuta A última vez Eu vou desinstalar Eu não consegui Tô brincando Não Tô me estressando Desinstalar Agora tá meninas Então foi esse o vídeo Tudo bom com vocês Agora eu vou Desinstalar Que eu tô Sem paciência Entendeu Tô sem paciência Pra ficar Ó Sem paciência Sou um pôr Olha só Então é isso